Eusébio de Queiroz pessoal, Avenida Eusébio de Queiroz Muita chuva hein, a grande fortaleza, Ceará Muita chuva lá pra trás virou um tumultinho do trânsito, mas mais por causa do retorno pessoal Olha lá, canoa quebrada, Beberibe, Majorlândia Eusébio, município de Eusébio Ali no meio, olha lá, coraçãozinho, eu amo Eusébio Ceará, Ceará, Ceará A Kiraz é aonde eu descarreguei, que eu descarreguei lá pra cá pessoal, 7km Cascavel 40, Aracati 125, vou ver se eu durmo lá em Aracati Aracati Ver se eu durmo lá pra aquelas quebradas lá Porque de noite não dá pra andar pra essas quebradas não pessoal A noite não dá, não dá A noite não dá pra andar pra essas quebradas lá Messejando a fortaleza o retorno aí Morro Branco, Cascavel, Canoa Quebrada A Kiraz, Prainha A direita é Eusébio A direita é Eusébio A Muita propaganda Pra motociclista usar capacete Mas na prática Tem que meter a caneta Aí ficar só na propaganda Na falácia Não resolve não Pelo menos aí tem O posto alfa ou o caixa eletrônico 24 horas Eu tô mais nisso que o barrigo de cobre Ok Aquinaz e Guapi Guapi É Obrigado por assistir.